Eu tava de bobeira esperando começar o jogo do Flamengo, hoje Fluminense e Flamengo pela semifinal do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro E aí eu me dei conta, eu tava tranquilo, pô, tá suave, o vídeo que eu lancei por último aí tá funcionando bem no canal Eu me dei conta que hoje completam exatamente dois meses que eu comprei o Tanque G, hoje dia 9 de março de 2024 Aí eu pensei, por que não fazer um vídeo pra realmente botar aqui minhas impressões mesmo Depois de dois meses usando esse produto aí exaustivamente pra fazer vídeos, fiz um pack de tímidos, fiz uma opção de coisa Me vi no epicentro de uma treta que eu na verdade nem queria estar né, mas já que estou, vou ficar nela até o momento que precisar E aí no vídeo de hoje é isso que a gente vai fazer aqui, conversar um pouco sobre esse brinquedo aqui Que é tão legal, tão benquisto por mim, que é uma bênção na minha vida, que me ajuda com uma série de paradas Mas que é tão mal visto por outras pessoas Depois da vinheta vamos falar um pouquinho sobre o Tanque G e sobre o meu pensamento a respeito dele Depois de dois meses usando esse produto praticamente todo dia Fala galera, muito bem vindos ao canal Improvisual Peço que você chegue aí já se inscrevendo no canal, acionando o sininho da notificação Deixando aquele like maneiro que sempre me... Aliás, hoje eu não quero que você deixe o like maneiro não Não deu, não coloca like aqui no meu vídeo Tem um otário que fica sozinho, que eu faço ideia de quem seja Que agora religiosamente ele dá um dislike, todos os meus vídeos tem um dislike Então olha lá, um dislike, um dislike, um dislike Então pessoal, deixa aquele dislike maneiro nesse vídeo aqui, por favor Todos vocês, vamos fazer o movimento do dislike aí pra que esse otário não fique sozinho Larga o dislike nesse vídeo, por favor Eu estou pedindo a você, não dá like, dá dislike nesse vídeo Então entope de dislike aí e deixa sempre o comentário no vídeo Eu sei que pra você que é parceiro aqui do nosso canal, galera que está sempre aí Tem vários que eu me lembro aí nominalmente, mas eu não vou falar, se mencionar por nome Pra não ser injusto com vários outros que eu agora não vou me lembrar Deve ser difícil pra vocês, eu pedindo, me dá dislike Que você já, certamente, deu o play no vídeo, deu o like aí Mas por favor, taca o dislike aí E deixa um comentário no vídeo Sempre, o comentário é muito importante mesmo Comente aí tua opinião Se você também já tem o Tanque G, fala o que você está achando Mesmo que você esteja achando ruim Comenta aí Se não quiser fazer isso, me diz só de que cidade e que estado você é Pra gente poder se conhecer um pouco melhor É bacana saber de onde vocês são E também pra eu saber até onde o YouTube está mandando esses vídeos Se juntar um com o outro Fala, eu sou do lugar tal, ó, gostei disso, 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 não sei o que Melhor ainda Eu conto com vocês ajudando aí Não se esqueça de sempre olhar na descrição desses vídeos Como esse vídeo aqui é um vídeo que fala do Tanque G Não tem por que eu não mencionar que eu fiz aí um pack Do Tanque G definitivo Timbres aí, 36 timbres, 8 de Impulso Responses É um pack bem legal, tá vendendo bem, graças a Deus aí Aqui na descrição estará o link pro pack Tem o link do guia do Tanque G Também são alguns vídeos que eu preparei ensinando algumas coisas Tipo como importar IR Como importar o preset Tanto pelo celular quanto pelo PC E esse é bem baratinho mesmo Bem suave Você pode comprar só o Timbres Mas se quiser também comprar o guia Vai ser bacana Além de outros links aí Tem link de vários produtos que eu encontro aí na internet Que eu estou monitorando pra comprar pra mim Então eu fiz uma lista pra mim E resolvi botar essa lista pra vocês aí também Tem Valeton GP200G no Brasil Ampero 2 Stomp já no Brasil Matribox já no Brasil Acho que tem Ampero 1 já no Brasil Tanque G já no Brasil Tem no Brasil e fora do Brasil também Que o que está no Brasil acho que é 100 reais mais caro Mas já vai chegar rápido pra vocês E não vai ser taxado Tem muita coisa bacana aí na descrição Que você pode ver E de repente te interessa Captadores que eu já botei na minha crâmia Tem o link aí Enfim, dá uma olhada nos links da descrição Que tem o pack do Tanque G definitivo E também tem outros links que você pode se interessar Se quiser comprar alguma coisa Alguma das coisas que eu coloquei aí E agora Sem mais enrolação Vamos pro vídeo Galera Eu me dei conta Hoje Esperando o jogo Inclusive já começou Pelo que eu posso observar aqui Está 0x0 ainda Com 9 minutos Eu espero que o Flamengo vença Com todo o respeito ao torcedor do Fluminense Que pode estar assistindo aí Aqui é Flamengo Eu estava esperando começar o jogo De bobeira De Boreste Estou de Boreste ali Esperando começar o jogo Inclusive eu vou até deixar ele aqui Porque eu posso deixar ele aqui Deixar o OBS aberto aqui E aí eu olhei assim A data foi Pô, 9 de março Eu lembrei Caraca, dia 9 de janeiro Eu recebi meu Tanque G Porra, por que não fazer um vídeo Dando minha opinião mesmo Assim Nua e crua Sobre esse produto Que eu Assim Eu uso Exaustivamente Desde O primeiro dia que peguei Realmente Esse tipo de vídeo Eu vejo alguns canais fazendo E acaba sendo Às vezes Até o vídeo Que mais ajuda a galera A comprar o equipamento Ou se decidir também Por não comprar E aí Não tem como Eu não falar um pouco Dessa história Dessa treta Na qual eu Me envolvi Na verdade Meio que Meio que fui eu Que criei isso aí Assim Não fui eu que criei Porque não fui eu Que fiz o vídeo originário Disso aí Nem fui eu Que fiquei tripodiando Dos outros caras Enfim Botando o nome dos outros Num impulso e responsa Não fui eu que fiz isso Eu simplesmente Me incomodei com essa parada Me incomodei com algumas paradas E fiz um vídeo Super respeitoso falando E aí Isso virou uma treta Tomou proporções aí Que Vários canais aí Estão mencionando aí A treta Usando isso em thumbnail Para poder Aproveitar um pouco Desse hype Que a gente criou aqui Né E é bacana ver que Um canal do tamanho do meu Que é um canal Que ainda não cheguei Em dois mil inscritos É um canal pequeno Tem esse Poder De movimentar Dessa forma aí O universo guitarrístico Do Youtube É um poder que Talvez eu já tenha tido Em algum momento Mas eu achava que Hoje já não tinha mais Assim E não estou puxando Sardinha só para o meu lado Não Dentro desse universo aí Tem o Zaka Também O Alisson Zaka Que faz ótimos vídeos Com o Tank G Também foi alvo de críticas aí Entre vários outros caras O Davi Que estava para o Altar também Não podemos deixar de mencionar Eu sinceramente Não achava que Ainda conseguia Movimentar dessa forma Mas está conseguindo Hoje eu vi Três vídeos no Youtube Que na thumbnail O cara falava Negócio de Tank G maquiado Que é uma expressão Que entre aspas Fui eu que falei Nesses vídeos que eu fiz aí Porque é uma parada Que me Afronta diretamente Sabe O Tank G É um equipamento Que eu nunca vou parar De defender Porque como eu falei Na abertura do vídeo Esse equipamento É uma benção Na minha vida Eu não vou falar Que é por causa Do Tank G Que eu ganho inscrito Para caramba No canal Que meu canal Deu uma aumentada Boa aí Que não sei o que Porque não é O que me traz Mais inscrito Que é assim O nosso outro amigo Que dá conta Do Tank G Acha Pelo que me parece Que Eu comecei a criticar Algumas atitudes dele Para ganhar inscrito Só que Se você pesquisar bem O que me dá mais inscrito Aqui no Youtube São os vídeos Que eu falo De plugin VST Que foi uma parada Que eu entrei Numa de começar a falar Desde o início E mostrar plugins Que são gratuitos E que Porra Tu consegue fazer Um timbrão No teu PC Só com uma placa de áudio E tocar e gravar E ninguém vai dizer Que tu não está usando Um amplificador microfonado Isso me dá muito inscrito Eu fiz o vídeo Do Neural Amp Modeler Ganhei muito inscrito Eu fiz o vídeo Do Tonocracy Ganhei muito inscrito O do Amp de Roots Ganhei muito inscrito E isso eu posso mostrar Com prints Se vocês quiserem ver Um dia eu acredito que não Porque todo mundo Que está aqui É a galera de bem Que acredita no que eu falo Mas o Tanque G É um equipamento Que eu nunca vou me cansar De defender Porque isso aqui É uma benção Na minha vida Do ponto de vista Que me dá bastante assunto Para fazer vídeo Eu fiz o pack De timbres para ele E o pack está vendendo E querendo ou não Isso é uma grana Que entra para mim Eu faço os vídeos dele Sendo franco Sincero Mostrando do que O equipamento é capaz De acordo com a minha experiência Minha vivência Minhas opiniões E esse equipamento Eu boto geralmente Link na descrição O link mais barato Com a remessa Conforme que eu coloco Não é afiliado Mas os outros são E por incrível que pareça Os outros vendem E assim Lógico Demora 32 anos Para você receber Esse dinheiro de comissão Do AliExpress Mas ele fica acumulando lá Então isso aqui Não tem como eu não falar Que essa parada É uma benção na minha vida Por esse prisma É muito bacana Só que Você que está vendo Isso daí De repente Quer comprar um O fato de esse negócio Ser uma benção na minha vida Não vai mudar nada na tua Então assim Em dois meses O que eu percebi Que é legal No Tanque G Poxa Eu vi no molhado Falando as mesmas coisas Que eu já falei É um equipamento Extremamente portátil Você observa Eu tenho 1,96m Minha mão é grande Mas ó É um equipamento Extremamente portátil É um a mão e meia Minha mais ou menos E você pensa em relação A sua mão Sei lá É um produto Que é compacto Ele é estreitinho Aqui Estreitinho Que nem Um pouco menos Do que um dedo A altura Aqui A falange do dedo Aqui É a altura dele Lateral Sem contar o foot Então é um produto compacto Ou seja Ele cabe no bag Da tua guitarra O bag da minha guitarra Está até aqui assim Tampando a luz Que eu botei ali atrás Para ficar azul É um produto compacto Que não é muito pesado E que te dá A possibilidade De você tocar com ele Em modo live Acionando e desacionando Efeitos Tocar no modo preset Acionando teus 36 presets Que você pode colocar aqui E te dá A possibilidade De você ter aqui Noise gate Amplificador Modulações Delay Reverbs Impulse response E o volume master Você tem aqui Vários controles Para fazer com ele Você consegue Algumas paradas Que quando eu era Mais molecote Aprendendo guitarra Eu sonhava em fazer Você consegue Botar um fone de ouvido Nele Parear ele Com o seu celular E conectar Um no outro E ficar ouvindo Back in track Do celular Dentro do teu tanque G Saindo no teu fone de ouvido Isso é maravilhoso Você consegue Espetar ele Via um cabinho No teu celular E gravar O som dele Dentro do celular Isso é outra Outra parada Sensacional Você consegue Puxar o cabo dele Via USB E usar ele No teu PC Que é o que Normalmente eu faço Eu entro com o som dele Direto no OBS Via USB Maravilhoso Você consegue Puxar o som dele Do XLR E ir direto Para uma mesa de som Enquanto ao mesmo tempo Você puxa um cabo P10 E liga no amplificador Para ter um retorno Num palco Isso é maravilhoso Tem essa saída aqui Que eu sinceramente Nunca usei Que dizem que é um P3 Para ir direto Para o celular Não sei sinceramente O que ela faz Então sobre essa Eu não vou falar Você consegue Timbrar ele Em tempo real Via um aplicativo De PC Que é muito funcional Foi o que eu usei Para fazer meu pack De timbres Você consegue Timbrar ele Em tempo real Pelo celular Com o aplicativo MFX Mobile E funciona super bem Para você fazer tudo Você consegue Compartilhar Teus timbres Via WhatsApp Sejam eles Os arquivos C-Preset Do tanque G mesmo De PC E também consegue Compartilhar A versão de celular Pelo aplicativo Você dá um copy lá Ele vai gerar Um código de letras Que é o timbre Você consegue carregar Impulso de responsa De todo tipo Que você tiver Na tua casa Na tua biblioteca De timbres E de impulso de responsa Você consegue fazer Todo tipo de parada Com esse equipamento E é um equipamento Que para o valor Que ele custa E para o público-alvo Que ele é É super completo Super completo O cara que é iniciante E compra um tanque G Ele vai ficar satisfeito Por um bom tempo Porque é muito mais Do que se tinha Quando eu era um iniciante Você Pô Tem possibilidades aqui Que Porra Não tem nem como eu enumerar É muita possibilidade Muita possibilidade E se você quiser ampliar Ainda mais A gama de possibilidades Do equipamento Você ainda pode Juntar ele Com um negócio desse Ou qualquer outro Que você quiser Isso aqui é um overdrive Chamado Kalini Pure Sky Tem link na descrição Também para você Comprar ele com preço bacana É um mais barato Do AliExpress na verdade É Você pode botar Um outro tipo de drive Pode botar um high gain Pode botar um drive E um high gain Pode botar um compressor Um drive E um high gain Tu pode fazer Muita coisa Tu pode usar isso aqui Como um cérebro De um setup De pedaço compacto Dá para fazer Muita parada legal Com um equipamento Desse aqui Sabe Tem muita possibilidade Que na época Da antiga Lá quando eu comecei A tocar em 99 2000 Você não tinha Essa possibilidade Não tinha Essa de tocar De fone de ouvido Ouvindo backing track Ouvindo som Tipo Tu quer tocar junto Com Cara Para tocar antigamente Para tocar com Deixa eu te falar O que eu fazia Vou ter que usar O meu fone aqui Para exemplificar Para tocar com uma música Mecânica Junto assim Muitas vezes O que eu fazia É o seguinte Tinha lá um amplificador E aí o que eu fazia Era botava no fone de ouvido A música que eu queria tocar E punha o fone assim Em vez de fazer isso Que qualquer um faz Ó O fone está na orelha Eu fazia isso aqui Aí eu ficava ouvindo A música Perto do ouvido Com o ouvido destampado Podendo ouvir A guitarra que eu estava tocando Pô cara Você poder ouvir os dois juntos É uma coisa sensacional É uma das funções Que eu mais gosto Por exemplo Na GT100 Na GT10 Que eu fazia Era botar ela via USB E ouvir o som Do que estava rolando Sabe Muito maneiro Isso é muito legal A possibilidade De você poder unir Um pedal Com um tanque G É maravilhosa E funciona super bem Eu testei esses dois Mas já vi O Davi do Guitarra Para o Altar Testou um compressor Parece que essa semana Ele vai trazer um vídeo Do Tube Screamer Que ele tem lá O DemonFX TS Para mostrar aí Eu vi ele prometendo isso No vídeo dele E se ele não fez Esse vídeo ainda Eu não vou nem botar No card Porque eu não sei Se ele já fez o vídeo Mas ele prometeu Que ia trazer Esse conteúdo aí E ele já botou E já me falou Que ficou bom pra caramba Então Saca Ele botou compressor Fez um vídeo de compressor Ele funciona Ele funciona muito bem Com pedais complementando E os timbres Que saem disso aqui São timbres muito legais Os amplificadores Que tem no tanque G Sei lá São nove Tem dois Que eu não sou tão fã Os outros todos Eu acho muito bom O Twin O AC30 O Shiva O Angle Cara Eu gosto muito Desses quatro aí Muito O Bogner Shiva Talvez seja o meu preferido É um amplificador de drivezinho Muito maneiro Que casa super bem com o pedal Muito legal Muito legal De verdade mesmo Um baita de um amplificador Fora que assim As modulações Eu não sou tão fã Confesso que eu não Ó Assim Vamos entrar agora Na parte dos contras Que eu vejo Nesse equipamento aqui Eu não sou tão fã Das modulações do tanque G Assim Eu não gostei muito Do chorus dele Porque o chorus Chegou Eu gosto daquele chorus Molhadão Que não fica desafinando muito Sabe É Eu não gosto muito Daquele chorus Que vibra muito E etc O phaser dele Não é tão ruim O phaser até que funciona legal E o trêmulo também Eu não achei Eu vi um pessoal criticando Ah esse trêmulo não é legal Trêmulo dá pra usar Não é também um efeito Que eu uso muito Assim Quando eu quero usar Alguma coisa assim Eu prefiro aquele efeito Que a boss chama de rotary Que é tipo Aquele Leslie É Eu acho mais legal O delay do tanque G O último que seria o analógico Que é o que eu mais gosto O volume dele é muito baixo Aí é meio zoado Mas no geral o delay é maneiro Os reverbs são legais também Funcionam bem Você vai ter que configurar pouquinho Porque o reverb dele é muito forte E o delay Impulso de responsa Maravilhoso O principal defeito Que eu vejo nesse equipamento É o ruído E eu não estou falando do ruído de amp não Porque isso você resolve assim Você tem um Sei lá Um Shiva aqui Que é usar ele com mais ganho Se você está lá O ganho do Shiva Ele vai começar um Um assopro chato Agora se você vem com isso aqui Fazendo de boost E aí bota menos ganho no Shiva Um pouquinho de ganho ali Um level ali mais forte Você tem o ganho Tem a força de timbre que você quer Mas não tem o ruído Isso você resolve O ruído do amp Dá para resolver Até nos high games Você bota a drive ali Bota a drive um pouco aqui Já chega naquele punch forte E ao mesmo tempo Você consegue Não ter os ruídos Que seriam realmente um incômodo Ponto Mas o ruído que me incomoda É o ruído dele Ele tem um ruído Esse ruído me incomoda Muito fortemente E aí Onde que entra esse ruído Que você muitas vezes Você vê meus vídeos E não percebe o ruído Você vê meus vídeos E não percebe o ruído Porque eu entro com o som dele via USB Direto para o OBS Então via USB Ele só vai ter o ruído Do amp Que é o Aquele Que o amplificador dá Quando você aumenta muito o ganho Onde entra o ruído dele O ruído dele entra muitas vezes Na saída P10 Para a placa Na saída XLR Para a placa Aí você ganha um ruídinho Tipo Que fica dando Sabe Tipo Uma estática esquisita E eu testei isso Na DAW No Reaper Botei para gravar Esse ruído Não é um ruído Que você ouve só no fone Esse ruído Sai na gravação Aí é um negócio Que é um tanto Escroto E vou te falar Isso só acontece na placa Quando eu puxei O P10 Para o return Do meu amp Que está aqui embaixo Cara Isso aqui funciona Super bem no return Muito bem no return E não fiquei ouvindo ruído Tim braço Muito bom E não teve ruído Agora Na placa Gravando Aí vem o ruído Isso eu não gosto Agora tirando essa questão Do ruído Isso aqui é um equipamento Muito maneiro Assim em dois meses Eu posso falar para vocês O que me incomodou mais No tanque G Foi justamente Essa questão aí De ter um ruído Que é mais forte Numa situação de gravação Plugado via cabo P10 E etc Agora Durabilidade Não me pareceu Algo que vai quebrar Não me pareceu Uma parada que não é robusta É todo de metal Aqui a carcaça dele De ferro Sabe Ah os foot switches Deles são igual Do não sei o que Que vai quebrar Pô meu amigo Até aí Qualquer foot switch Pode quebrar Eu tenho uma GT100 Há 11, 12 anos Tem gente que tem A GT100 Há 3, 2 anos Assim 2, 3 anos 4 Que teve defeitos Que eu nunca vi A minha só está feia Porque ela está descascada Está Sabe Relique Ela está Mas o funcionamento Dela está perfeito Mantenho sempre limpando Para contar todos Potenciômetros E tal Então Zikzira ali Não está acontecendo Ela está super funcional Mas tem gente Que experimenta problemas Com boss É mais difícil E eu acho Que isso daqui Vai fluir tranquilo O que mais tem aí Todo mundo desconfiava Das pedaleiras chinesas Pô vamos ver Essa moira Até onde vai Pô tem uma galera Que eu conheço Que tem moira aí Há 5, 6 Anos aí A moira funcionando Lindamente Pedal moira Pedaleira moira Tudo funcionando tranquilo Suave De boa Sem apresentar defeito Então Não acho que é uma parada Que não vai durar Acho que esse equipamento Aqui vai durar Principalmente Porque a maior parte Do público dele Que compra É o cara mais iniciante Sem nada Sem tom pejorativo Nisso É o cara que vai ficar ali Tirando o som dele em casa Vai ensaiar com uma bandinha No estúdio de vez em quando E etc Isso aqui vai atender Esse cara Até o momento Que ele sentir Que precisa de algo mais Assim como eu penso Que isso aqui vai atender O cara intermediário Quando ele quer E até o avançado também Quando ele quer andar leve Isso aqui vai atender O cara que quer montar Um setup compacto De pedais em volta dele Isso aqui vai atender O cara que precisa De um backup Eu não tenho como comprar Eu não tenho como comprar outra GT100 Para ter backup Com isso aqui na bag E a GT100 junto Suave Super tranquilo Queimou a fonte da minha GT100 Tranquilo Pego o Tank G Boto ele para rolo E show E é isso Vou tocar minha parada Acabou o show Beleza Volto para casa Isso e aquilo Não sei o que Aí eu vou planejar Como que eu vou comprar Uma outra pedaleira grande Não sei o que Enquanto isso Vou usando esse equipamento aqui Tem muitas aplicações Para galera de Tank G E eu acho de verdade Que é um equipamento Que merece tua atenção Você que não tem ainda O Tank G E está curioso Pô cara 300 merres Compra o Tank G Tem link Eu já te falei Na descrição Que tem link Para você comprar ele Por 300 conto Fora do Brasil Aí tem remessa conforme Tem ele Fora do remessa conforme Até um pouco mais barato Do que Acho que está 305 Sem remessa conforme 306 reais Com remessa Acho que está 310 312 315 Algo assim E tem um link também Que está perto de 400 reais Que esse já está no Brasil Aí não tem chance De dar ruim Produto já no Brasil E está com bom estoque Por esse preço Vale a pena Até quando você já tem Outro equipamento Você tem um negócio desse aqui Para servir justamente como isso Backup Para você treinar de bobeira Porra Imagina a situação Você Se ela tem a GT100 Para eu poder treinar com a GT100 Aqui Eu tenho que pegar o case dela ali Abrir o case Puxar o cabo A fonte Ligar nela Ligar na tomada Pegar o cabo USB Botar nela No computador Pegar o fone Tirar da minha placa Botar o fone nela Aí ligar tudo Selecionar ela Como placa de Cara Com isso daqui Você toca tranquilamente Com o teu fone de ouvido E o celular Você toca tranquilamente Com o teu fone de ouvido Com o celular Com isso aqui E uma caixa bluetooth Já está saindo Já está funcionando Está ligado? Eu mostrei aqui No canal O tanque G Ligado na caixa bluetooth Vou botar esse vídeo No card ali Se você tiver curiosidade Então cara Não tem como E é isso que me deixou Nessa treta aí O que mais me incomodou É aquela coisa Eu não recomendo Esse produto Porque é isso e aquilo Cara Como que você não recomenda Um produto Que tem Tamanha funcionalidade E que é destinado Para o cara iniciante O cara iniciante Vai se deitar e rolar Com isso aqui Vai dar ele noção De cadeia de sinal Para ele entender A ordem mais ou menos Ele vai ter que estudar Por exemplo Para botar um pedal junto Ele vai ter que estudar Onde que esse pedal vai entrar Ele não vai poder ligar o pedal depois Ele vai ligar Esse tipo de pedal antes Ah comprei um reverb Aí o reverb vai vir depois Sabe O cara vai aprender Com o que está aqui nele Vai aprender Na hora de querer botar pedais junto Cara Eu não Sinceramente Eu não vejo como não recomendar isso aqui É o tipo de equipamento Que vai atender um sujeito Que for iniciante Por muito tempo Porque os amps aqui Tem um timbre decente E os efeitos tem um timbre decente O cara começou a montar Um setup em volta disso Maneiro Ele vai continuar com um amp Com um timbre bem decente Para botar outros efeitos por fora E vai montar um equipamento Compacto Com um timbre super convincente Gastando pouco Porque ele vai Hoje comprou aqui Cento e poucos reais Um pedalzinho Botou junto Aí amanhã ele pensou Pô vou botar um compressorzinho antes Comprou mais cento e poucos reais Um compressorzinho Botou antes Achei que vou comprar um pedal Um Soul Press Que tem link aqui na descrição De um Soul Press Já no Brasil Soul Press 2 Que é o que eu estou de olho Para comprar É um pedalzaço Muito bom Recomendo Beleza Comprou Pegou meu link Comprou o Soul Press 2 Já no Brasil Botou aqui antes Botou junto Aí ele percebeu Que quando você pega O impulso e o response E coloca logo depois A posição mais correta Logo depois do amplificador E põe modulação De ambiência Essas coisas Depois do impulso e o response Você tem um resultado Super maneiro A profundidade do teu timbre Aumenta muito Aí o sujeito pensou Pô vou comprar um chorus Um delay Um reverb Vou botar depois do tanque G E vou parar de usar o que está nele Usar nele só o amp O IR e o noise gate Show de bola E aí quando o cara viu Devagarzinho Ele foi montando um setup Que saiu mais barato Que comprar uma pedaleira grande E que é super modulável Que ele consegue Tira Não quero mais esse drive Quero outro Tirei isso aqui Comprei um Dimon FX TS Pô aquele Soul Press Eu não quero mais Eu quero um que seja só o AWA Mas eu vou comprar um Cry Baby Ele tirou o Soul Press Vendeu Pegou o Cry Baby Botou Sabe Não tem como Não recomendar isso aqui Não tem como um cara Com coerência Não recomendar isso aqui Não tem como É impossível não recomendar O equipamento é bom Poxa É perfeito Não é perfeito Tem suas limitações Mas é muito bom Em dois meses Que eu faço Que eu estou Com o tanque G usando Que eu faço conteúdo com ele Que eu Estou no epicentro Dessa treta aí Querendo ou não As vezes a impressão Que me dá É que parece Que vagabundo Uma meia Duas e três ou quatro aí Descredito que eu falo Quando eu estou dizendo Que o equipamento é bom Ele é maneiro Não é perfeito Não é um quad cortex Mas é um equipamento maneiro Que vai atender A tua necessidade Para você poder fazer teu som Cara Tem um relato Que eu não sei nem Se o cara vai ver Se ele vê Bota aqui no comentário O nome do cara é Wallace Eu não sei Ele Pelo que eu sei Ele é meu inscrito Do outro canal E está inscrito Nesse aqui também O relato O Davi Do Guitarra para o Altar Me mandou Esse rapaz O Wallace Comprou o pack De Timbers Warship De Dartones Do Davi E aí conversando Lá com o Davi Ele falou que Ele era inscrito No meu canal E assistiu os vídeos Tinha a GT100 A pedaleira maneira E etc Que ele gostou Aproveitou lá Os Timbers Que eu botava As ideias E etc E ele precisou Infelizmente vender A GT100 Porque tinha alguma questão Do filho dele Que ele precisava ver E aí precisou Da grana Natural Eu mesmo faço isso De vez em quando De vender alguma coisa Para poder dar um grau Em questões de Coisa de família Essas coisas Ele vendeu a GT100 dele Estava sem nada Descobriu o meu novo canal Me viu falando Do Tank G Comprou O Tank G E está satisfeito Com o Tank G Lógico Ele não é uma GT100 Obviamente não é Eu sei disso Não sou hipócrita Para falar que é melhor Não é melhor A GT100 é bem melhor Mas é um outro tipo De equipamento Para um outro tipo De público É outra pegada Mas o cara está lá E comprou o pack De Timbers do Davi Está se amarrando Usando lá o Tank G Está funcionando para ele Por um valor bem merreca Às vezes quando ele deve Baixar os Timbers gratuitos Que eu coloco Isso é um relato Se ele estiver aí Estiver vendo esse vídeo Eu convido ele A botar o relato dele E escrever detalhadamente A história dele Que é uma história Maneira Bem legal Bem maneira Então assim Como que você não recomenda Um equipamento desse Pô cara Como um equipamento provisório Como um equipamento Para ter um backup Como um equipamento Para tu andar leve Como um equipamento Para tu montar um setup compacto Como um equipamento Para o cara iniciante Intermediário Fazer acontecer Não tem como não recomendar E aí É essa questão Que mais me pega Nessa história Do Tank G Que eu estou no meio Como um dos pivôs Um dos personagens principais Protagonistas É isso que me incomoda mais Como que a gente vai Estar fazendo vídeo aqui Para influenciar O cara que é mais iniciante E etc Que a gente sabe Às vezes está com pouca grana Que vai Pô pai e a mãe Que vai comprar ali Com muito suor Uma pedaleira Está pesquisando Que esse troço aqui Pelo valor que ele custa Entrega o máximo possível O melhor custo benefício Por esse preço Como que eu não vou recomendar Lógico que eu vou recomendar Então assim Em dois meses Para mim o Tank G É mais do que aprovado Como eu já falei É uma benção na minha vida Isso daqui Eu vou sempre Enquanto tiver Algum detrator Detonando o Tank G Com um motivo imbecil Eu vou sempre Defender o Tank G Quando um motivo É justificado Pô tem ruído Pô tem ruído Tamo junto Eu estou junto Criticando Mas um motivo é idiota Não tem como Eu não defender o Tank G Então eu estou aqui Minha missão é essa na terra Ser justo Quando o motivo For justificado E criticar também E quando o motivo Eu vou defender E quando o motivo for idiota Eu vou defender Até o final Porque é um equipamento Que eu uso E gosto Acho bacana Lógico Se eu for fazer um troço Mais interessante Eu vou levar a GT100 É fato Dependendo do que eu vou fazer Aqui no PC Eu prefiro até tocar Com os plugins Acho que Inclusive em relação A GT100 Tocar com os plugins O timbre é mais legal No meu gosto E eu posso personalizar ele bem mais E etc Ter opções de amplificador Que a GT100 não me dá Tipo Deluxe Clean Eu não tenho um Deluxe Clean na GT100 Tem só o Deluxe Crunch Eu não quero o Deluxe Crunch Deluxe Clean É maravilhoso O clean do Deluxe E entre outros amps Que não tem ali Que eu gosto muito Tipo Carvin Legacy A única chance de eu usar Um Carvin Legacy É nos plugins Então Até prefiro os plugins Do que usar propriamente O Tank G e a GT100 Mas eu não posso falar Que esse negócio aqui Tá Pô Tá muito abaixo Muito abaixo Vai tocar E vai tirar teu som Vai fazer E vai acontecer Depois de dois meses Usando o Tank G Eu me sinto à vontade Pra vir aqui falar E saber que minha opinião É uma opinião Abalizada com fundamento Dois meses usando o equipamento Não é um troço Que me emprestaram Eu fiz um vídeo Critiquei Não Dois meses usando o equipamento Quase todo dia Fiz um pack de timbre Com 36 timbres Que inclusive tá na descrição Já fiz uma porção de coisa Que isso aí Todo dia ele tá aqui Olhando pra mim E olhando pra ele Dois meses Não são dois dias Lembra você que tem links Na descrição aqui Tanto pra você que quer Comprar o Tank G Tem link do Brasil Fora do Brasil Tem link pra outras pedaleiras Se você tiver interessado Em outras aí Tipo Ampero 2 Stomp Valet Tem link já no Brasil Dessas pedaleiras aqui embaixo Entre outras coisas Tem o link do meu pack Do meu pack do Tank G definitivo Aqui na descrição Também Que tá com preço maravilhoso A galera tá comprando Tá gostando Então você que tem o Tank G Já e quer O meus 36 timbres aí Mais brinde aí Que é o mini pack Do Zaka né Com 7 timbres dele E 7 impulsos e responsas Que ele selecionou Além dos meus 8 impulsos e responsas Do meus 36 timbres Tá aqui na descrição O link Se você chegou até aqui E não tá inscrito Se inscreva no canal Acione o sininho Da notificação Deixa aquele dislike Hoje é o dislike Não posso deixar de te lembrar Deixe o dislike No vídeo aqui Pra gente não deixar Aquele otário sozinho Importante Eu quero ver também a força Porque as vezes O pessoal tá dando like E não é porque eu pedi É porque já quis dar o like Bota o dislike aqui Eu estou pedindo por favor Vamos ver também a força Do meu pedido aí Se vocês estão atendendo No dislike Comente o que você pensou Tuas opiniões A respeito de tudo Que eu falei aqui Se você concorda Discorda Bota aí o comentário E é isso aí Eu vou ficando por aqui Grande abraço pra todo mundo Fica todo mundo na paz E fui Fica todo mundo na paz